Hoje vamos fazer Scooby-Doo em La Casa de Papel, o maior assalto de todos juntamente com Scooby e o Salsicha Isso mesmo vai ser um vídeo muito divertido, muito engraçado Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e clica no sininho e compartilha esse vídeo com um amigo seu Acabei de fazer o último contato com toda a equipe, tá todo mundo preparado Agora são em torno de 7 e 15 da noite Eu vou ir até a casa do Scooby-Doo e do Salsicha, pegar eles, passar na loja de fantasias Que eu já reservei fantasias, tá ligado? Eu reservei fantasias, avisei eles que eu ia ir mais tarde e pegar as fantasias que eu precisava Eu vou pegar 3 fantasias, uma pra mim e duas pra meus amigos O Scooby e o Salsicha eles não vão ir fantasiados Eu avisei eles que eles deveriam ir fantasiados, mas eles não querem Então vamos lá buscar eles agora mesmo pra gente fazer esse mega assalto Esses dois malucos já estão aqui me esperando Salsicha, você está preparado para o assalto? Pela sua cara não, Scooby? Tá preparado? O Scooby disse que ele está preparado pessoal Então vamos que vamos fazer esse mega assalto Mas antes a gente tem que passar na loja de fantasias O pessoal já está aguardando a gente na loja de fantasias Eles já devem estar fantasiados Eu só vou chegar lá, pegar minha fantasia, vestir ela E a gente tem que ir antes das 8 Antes das 8 a gente tem que chegar no banco e meter o assalto Porque as 8 horas é a troca de turno lá do pessoal do banco E é o horário que eles vão estar mais vulneráveis Então é um bom local, um bom horário Pra gente estar fazendo isso É as 8 horas Então vamos que vamos Esse carro aqui ainda está sem freio Então vamos passar aqui no pessoal pra pegar a fantasia Pegar o resto da equipe E vamos fazer esse mega ultra assalto Perfeito, acabei de sair da loja de fantasias E o pessoal já está aqui me aguardando Vem comigo, pode entrar aqui no carro Nós vamos assaltar com a máquina de mistério Um entra aqui do lado, o outro entra lá atrás Pode montar ali atrás junto com o cachorro Aí ó, monta junto aí com o Scooby Senta aí de boa, faz um carinho aí no Scooby Fechou a porta, perfeito E agora vamos que vamos Antes das 8 horas A gente tem que ir lá pra conseguir completar esse assalto Antes da troca de turno deles A gente invade lá Mete o louco neles E temos que completar esse assalto ainda hoje Eu quero conseguir concluir a fuga da polícia ainda hoje pessoal Nem que a gente tenha que passar a madrugada inteira fazendo fuga desses policiais Eu quero completar tudo hoje porque amanhã eu já quero gastar todo esse dinheiro Isso mesmo, então vamos que vamos Esse é o maior assalto de todos juntamente com o Scooby Doo e com o Salsicha Vamos que vamos O banco é logo ali em frente A gente já está quase chegando Acelera seus carros Os carros são muito, muito lentos Olha só pessoal, eles ficam trancando o trânsito aqui Outros carros cortam a frente Vamos que vamos Esse cara aqui ó, enlouquecido Acho que vai conseguir com a fã de mistérios Você não consegue? Não Não consegue A gente vai aqui ó O que? O Scooby acabou de falar pessoal O Scooby acabou de falar que ele não vai descer do carro Ele não vai descer do carro É sério mesmo Scooby? Caraca, agora o Salsicha ficou com medo também pessoal Nossa, vai ser só a gente Só vai ser nós três o assalto Porque os dois não querem sair do carro Vocês tem preguiça ou vocês estão com medo? Vamos fazer o seguinte ó Eu vou largar o carro exatamente aqui pessoal Vou largar aqui ó Não, não, vou largar mais perto do banco Aqui ó Vamos estacionar aqui bonitamente Vamos estacionar aqui ó Botar um cadeado ainda no carro Para não roubarem Olha só, vocês dois vão ter que ficar por aqui mesmo Vão ficar por aqui mesmo Porque agora o negócio vai ficar muito, muito sinistro Salsicha não inventa de sair daqui Fica aqui, não sai para comprar pizza Não sai para fazer nada Está todo mundo com as armas aí Estão todo mundo armado Está todo mundo armado né Tudo tranquilo, tudo certo Então vamos que vamos hein Vamos fazer esse assalto agora mesmo Seguinte pessoal, vamos aproveitar agora Que o banco está cheio E esse guarda nem prestou atenção na gente O guarda abriu a porta ali para a gente E nem prestou atenção Vamos por aqui ó Tem um guarda aqui Vamos passar aqui no meio das pessoas ó Vamos passar aqui no cantinho das pessoas ó Eita Não vamos chamar muita atenção dos guardas Olha o tanto de população Eita Os caras começaram a atirar já O que que é isso? Estão atirando já na gente Mas o que que vocês fizeram? Caraca moleque Só tem que cuidar com os guardas Não atira nas pessoas Não atira nas pessoas Vamos meter louco Vamos meter louco aqui ó Atira nos guardas Somente nos guardas Sai fora tiozão Sai fora Eu só quero a grana Só quero a grana Eita Tem muita gente aqui pessoal Tem muita gente Tem muita gente Tem mais gente do que eu esperava Sai 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 Olha só os guardas aqui ó Vai Mete o louco Mete o louco Mete o louco Para os guardas Vem 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 pessoal Vem comigo Nossa, velho, tem muita gente aqui Caramba, 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 corre, 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 corre Eita, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, que eu só quero pegar a grana Só quero pegar a grana, eu não vou bater em ninguém Eu não vou matar ninguém, vamos, vamos, vamos Pessoal, dão uma cobertura aí em cima Eita, o bagulho tá fechado aqui, fi O bagulho tá fechado, eita, tem que arrombar aqui, vou arrombar aqui Nossa, velho, eu vou arrombar isso aí agora mesmo, ó Vou arrombar aqui, ó Toma então, toma então, eita, vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir, vai se guarda aqui, cagadão Guarda tá com medo, tá com medo, guarda Agora você pode ficar com medo, vamos, 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 vamos Perfeito, consegui abrir ali, ó, tá cheio de guarda aqui dentro Nossa, olha os guarda aqui, nossa, sai pra lá, guarda Ó, tem mais guarda aqui, eita, vem Vem, vem, me dá cobertura aí, me dá cobertura Vamos explodir isso aqui, vamos explodir, se é, explodir, vamos explodir Eita, perfeito, eita, os guarda Tão, tão susa aqui, ó, tão susa Vamos passar aqui, ó, vamos passar pra cá Eita, corre, 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 corre Eles já devem ter aberto lá pro pessoal sair Eu vou pegar aqui as maletas de dinheiro, você fica aí dando cobertura Dá cobertura aí, tô pegando as maletas de dinheiro aqui Perfeito, a mala tá cheia, a mala tá cheia, vem, vem, vem Corre, 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 corre Corre, vamos na aceleração aqui, ó, acelerado Eita, foi mal aí tio, foi mal tio, não era pra ter feito isso Não era pra ter acontecido, você tá bem, eita, tem polícia lá Nossa, mete bala neles, mete bala Tenta não acertar eles, tenta não acertar eles Em si, só vamos atirar pra assustar Isso mesmo, vamos atirar pra assustar, eu só quero assustar eles Eu não quero matar ninguém aqui, ninguém tá aqui pra matar ninguém A gente só quer a grana pra fazer Esse assalto com Scooby-Doo e Salsish Na real, eles nem tão ajudando, sai pra lá pessoal, sai pra lá Eita, as pessoas já foram evacuadas Muito bem, as pessoas foram evacuadas aqui do prédio Tem polícia por todo lado Sai polícia, não atira na polícia, não precisa atirar na polícia Só vem comigo, cadê o pessoal? Cadê vocês, cadê vocês? Eita, tem um policial aqui atirando em mim Tá loucão tio, atirei na bunda dele Vamos, 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 corre, corre, corre Que o Salsish e o Scooby tão aqui esperando Caraca galera, cadê o Salsish e o Scooby, velho Eles meteram o pé, velho Eles meteram o pé, nossa, cadê esses dois, velho Nossa, mano, vou ter que meter bala nas polícia Mete bala nas polícia, vocês também aí Corre, 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 corre Eles devem tá pra cá, provavelmente estão pra cá Nossa, eles devem tá comendo alguma coisa, pessoal Vamos meter bala nas polícia aqui Não mata eles, não mata eles Vamos pra cá, vamos pra cá, que ali tá cheio de polícia Vem pra cá, vem pra cá, vão correndo Na correria que eu tô com dinheiro E o Scooby e o Salsish, eles devem ter se escondido Porque tinha tanta polícia, provavelmente Eles deram no pé, eu tenho que encontrar esses dois Nossa, velho, cadê o Scooby? Cadê o Salsish? Eu não sei onde é que tá esses dois Eu preciso encontrar eles, a gente tá feia aqui a coisa Eu não posso matar, eu não quero tá matando o policial Porque isso é desnecessário Vamos, 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 vamos se esconder aqui Eita, tá aqui os dois, ó Tem uma praça de alimentação aqui Vocês estão de brincadeira, vocês dois Entram no carro, pode entrar no carro, entra no carro Pode entrar os dois aí, é Entra os dois aí, vamos que vamos Vamos sair acelerado aqui Eita O Scooby, você tá de brincadeira É, abre a porta aí, atira nos caras Atira nos caras mesmo, mete bala neles E vamos sair aqui acelerado Todos os quilômetros por hora Se querem deixar as portas abertas aí, pode deixar Sem problema algum Eita, eu tenho que prestar atenção no caminho aqui Foi mal, tia, me desculpa Nossa, o Scooby aí, ó O Scooby felizão Salsicha, você tá de brincadeira comigo Eu não falei pra vocês aguardar lá Falei pra você aguardar lá O que que você tava fazendo, cara Ah, tava, ficou com fome Ficou com fome no meio do assalto, cara Tá de brincadeira Além de não ajudar, você quer atrapalhar Tá de brincadeira comigo Agora a gente tem que conseguir fazer a fuga Pelo menos deu tudo certo, né Eu tô com a grana O pessoal aí tá dando conta Dos polícia, isso aí Mete bala nos polícia mesmo Polícia de helicóptero aí Eles tão de sacanagem com a gente Vamos meter o louco Que esse dinheiro aqui foi roubado Da gente Todos vocês sabem que o governo Meteu a mão na minha grana Tinha mais de 3 bilhões de reais no banco E deu uma crise E o governo pegou toda a minha grana Eu só tô pegando essa grana de volta Com a ajuda do Scooby e do Salsicha Na real não é bem a ajuda deles, né Eles não tão ajudando nada Eles só tão fugindo aqui comigo Na real nem tavam fugindo Eles tinham se escondido de mim Pra ir comer Eles tão de brincadeira comigo Ó o carro da polícia aqui, ó Eita, pode meter bala nele Mete bala nele aí, ó Isso aí, perfeito Isso aí, galera Mete bala nele E vamos sair acelerado aqui Agora a gente vai pegar O caminho do interior Perfeito Um amigo meu me mandou Uma rota de fuga aqui Eu mandei um áudio No WhatsApp pra ele Pedindo uma rota de fuga E ele acabou de mandar Uma rota de fuga pro interior Então a gente vai tá seguindo pra lá Vamos que vamos Eita Mete bala neles Cuidado com o Scooby aí Não vai meter bala no Scooby O Scooby é o cachorrão grandão aí O Scooby é o cachorrão grandão Mais top de todos E a gente vai conseguir fazer essa fuga Olha ali, ó Tem pregos aqui na pista A gente passa bem no cantinho Onde não tem pregos E vamos tá conseguindo Ó, vamos pra cá Ó, vem pra cá Que o polícia tá ali, ó Nossa Dei uma aquele olé na polícia E se você tá assistindo O vídeo até aqui Já deixa seu like Deixa seu like Agora mesmo Se inscreve no canal E clica no sininho Porque esse não é o primeiro La Casa de Papel O maior assalto que eu faço Eu já fiz um desses Juntamente com o Dâmetro Cozito É o primeiro link da descrição Se você não assistiu Assista após acabar essa fuga aqui, hein Porque a fuga tá insana Nossa, mete bala nos polícias Isso aí, mete bala neles Porque eles roubaram toda a minha grana Eu só tô pegando de volta O dinheiro que é meu Então, tá certo Tá tudo certo E a gente vai conseguir fazer essa fuga Só não mata os polícias, tá Evita matar Eita Vocês viram a polícia que passou por nós Olha, o carro tá derrapando Deu problema no motor desse carro Acelera, carro Acelera Mete o pé, carro Isso aí Vamos que vamos Vamos atirando neles aí Mete bala neles mesmo Isso aí Se não fosse esses dois aqui Eu tava perdido Porque o Scooby e o Salsicha São muito incompetentes Tudo bem O Scooby é só um cachorro Mas o Salsicha Ele é muito, muito medroso Ele é mais medroso Do que o Scooby E ele fica só com essa cara De apavorado ali, ó Ele fica com a cara de apavorado ali Ninguém nem atira nele Porque sente pena dele, tá ligado Porque ele chega a ser ridículo Olha a cara de apavorado dele aí Nossa, velho A gente vai conseguir, pessoal A gente vai conseguir fazer essa fuga E pegou toda essa grana E a gente vai tá dividindo essa grana Pode ter certeza que eu vou dividir Eu vou dar uma parte pra você, sim Apesar da maior parte ser minha Porque eu quis esquematizar isso daqui Por muito, muito tempo E a gente tá executando um plano perfeito Apesar de ter tanta polícia Atrás da gente A gente vai conseguir Com essa rota de fuga Que meu amigo mandou pra gente A gente vai conseguir A rota termina ali na frente Mas ele disse que é só eu pegar a direita Pegar a ruazinha ali A esquerda com curvas E vai dar tudo certo Mete bala neles aí Mete bala neles Mete bala neles Que eu tô dirigindo aqui Olha o tanto de polícia aqui, ó Vamos pegar aqui pra esquerda Como ele disse E vamos tá descendo essas ruazinhas aqui, ó Essa ruazinha aqui de estrada de chão Onde a polícia não vem Isso aí, mete bala nos polícia Os polícia ajudaram os caras a roubar minha grana Não deixaram eu fazer nada Agora eu tô fazendo algo Então mete bala neles Mas não mete pra matar Só atira pra machucar eles um pouco Pra eles ganham atestado Ou algo do tipo Eita, tá vindo polícia Nossa, essa rota de fuga não tá fácil, não Não tá fácil, não Nossa, velho Até quando a gente vai ter que ficar fugindo dessa polícia, cara? Caraca, galera Já é umas oito e pouco da noite E a gente ainda tá nessa fuga aqui Não estamos conseguindo acabar com ela Nossa, mete bala aí neles Mete bala neles Que tudo vai dar certo Agora vai começar a escurecer Eles vão começar a perder a gente de vista Tem policial ali em frente Ó, tem policial ali em frente Tem Mete bala nesses aí, ó Esses aí que tão vindo atrás da gente Ó, eu vou desviar desses daqui Dei uma desviada aqui Desviei, passei Entre os carros da polícia Não passei, não Porque ele bateu em mim Nossa, e agora a gente vai conseguir Ó, tem um carro da polícia aqui na nossa frente Tentando fazer eu parar Nossa, mano Nossa, sai pra lá Sai pra lá, polícia Isso aí, despistei ele Eita, tá vindo mais um Vamos pra cá, pra esquerda Caraca, moleque A visão de helicóptero Muito, muito top E vamos que vamos, hein Nossa, velho Tem mais polícia Tem mais polícia Tem mais polícia Caramba, caramba Consegui desviar ainda Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma E agora a gente vai conseguir Ó, pra cá a gente foge Pra cá a gente foge Porque esses policia Não vão conseguir perseguir a gente Nessa ruazinha aqui Perfeito, galera Eu falei que a gente ia conseguir fazer essa fuga Agora é só deixar o carro aqui, ó Eu vou largar o carro aqui Vamos aguardar Até mais ou menos meia-noite Que a polícia não vai mais estar atrás da gente Vamos ficar por aqui mesmo, ó Vamos ficar na camufla aqui Eu tô com a mochila E logo na sequência A gente vai para a minha casa Salsicha, desculpe Pode descer do carro Já tá, barra tá limpa Tá, barra tá limpa Eu já larguei a arma Barra tá limpa Vamos subir aqui no carro Eu vou subir aqui Ainda bem que eu tava de colete, pessoal Ainda bem que eu tava de colete Porque senão eu tinha me dado muito mal Eita Quase caí aqui, pessoal Fui tentar subir em cima da casa Não deu Ainda bem que todo mundo tava de colete Agora é só aguardar Anoitecer Pra gente poder ir pra minha casa Agora já são 2h23 da manhã E vamos fazer o seguinte Vamos tirar uma foto aí Eu vou tirar uma foto de vocês Fica aí, ó Fica paradão Pra gente recordar esse momento, tá ligado? Tirei a foto aqui Tranquilamente E agora vamos direto Pra minha casa Isso aí Tô salvando aqui a foto Vamos direto pra minha casa E salvei a foto aí Do Scooby e do Salsicha E de vocês Vamos sair aqui do celular Vamos pegar aqui o carro E vamos diretamente pra minha casa Já são quase 6h da manhã E agora que a gente tá quase Chegando na minha casa A polícia não veio mais atrás da gente Tá tudo dando certo A princípio É só entrar aqui na minha casa Ó, eu vou largar vocês aqui Vamos com o Salsicha e com o Scooby Vamos ver se tá tudo bem com eles também Vamos largar o carro aqui dentro Dividir a grana E a missão foi concluída, pessoal Pode descer do carro aí Pode descer tranquilamente Tá tudo sossegado Já tamo aqui na minha casa O portão já vai fechar Salsicha, você tá bem Scooby tá bem também Todo mundo bem aí Todo mundo caminhando de boa Tá todo mundo com a arma ainda Nessa arma a gente tem que devolver lá pro tiozinho As roupas a gente tem que devolver também Vou levar na costureira Pra consertar esses buracos aqui da roupa E bom galera Esse foi o vídeo La Casa de Papel Com o Scooby Doo E com o Salsicha Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E clica no sininho E compartilha esse vídeo Com o máximo de amigos possíveis Se você não viu os outros La Casa de Papel Links na descrição É só clicar e assistir Que tão muito, muito divertidos Ou clica em um desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela Falou, valeu e tchau Tchau